Fala galera, beleza? Zep jogando. Pera, vou fazer uma gameplay aqui pro canal, de um jogo que eu joguei muito na infância, um jogo que eu sou fanzaço, que é o Golden Axe 1. Eu já zerei várias vezes esse jogo aqui no canal em live, porém não sei se agora eu vou conseguir, não sei se vai ser o caso de zerar, porque faz tempo que eu não jogo, e esse jogo eu preciso de um treinamento. O jogo é um Bentley Up medieval, um jogo que tem a trilogia dele para o Mega Drive, e saíram também mais dois jogos, um pro Playstation 2 e outro pro Playstation 3, porém a franquia se perdeu. Pra ser bem sincero, eu curto só o mundo, tá? Eu não gosto do Mega Drive 2 nem do Mega Drive 3, mas tem a quem goste, né? O jogo, como eu falei, a gente se passa na década medieval, e a gente joga com três personagens, tá? Eu gosto sempre de jogar com o Bárbaro, ele que eu vou pegar agora, vou mostrar pra vocês. Um jogo belíssimo, com trilha sonora fantástica, o jogo também tem pra arcade, porém a versão de arcade é mais... ela é diferente, e eu acho ela um pouco pior. Muita gente gosta mais da versão de arcade, eu gosto mais dessa daqui, porque ela tem uma fase a mais e um chefão a mais também, tá? Bom, sem enrolações, vamos lá. Primeiro aqui eu vou mudar os controles, eu jogo no Android com o controle de Playstation 4, e aqui tem que ser ataque, pulo e magia, tá certo? E aumentar ali a barra de vida. Eu gosto sempre de jogar com ele aqui, ó. Bom, tudo depende de como eu vou começar o jogo, né? Se eu começar bem... Ó, já comecei mal. Boa! Não, eu bati primeiro, tá? Aí não, jogo. Boa! Tá bom, não perdeu nenhuma barra de vida ainda. Esses gnomos servem pra te dar magia, tá? Quando a gente pega por dentro e soltar... Que mentira, velho! Perdi o cavalinho ali, que tem uma atalha de bits também, eu nunca gostei desse jogo. E aqui já vamos ter os dois primeiros bós, tá? Que são fáceis. Se eu não errar, é claro, né? Tchau, 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 tchau. Não, não errar não, Zé. O segredo aqui é a chifrada. Boa! Primeiro, o boss passando a primeira tela sem perder nenhuma barra de vida. Isso é muito bom. Aí vem o bichão aqui e rouba as nossas... Bom, se passar a primeira tela sem perder nenhuma vida, vai ser bom, a segunda tela quer dizer. E aqui o mapinha, ele vai desenhando. Tipo, ele desenha um dinossauro ali, como vocês estão vendo a boca. Vai desenhar uma águia. Eu espero zerar, vai. Vamos errar. Não vamos errar. Vamos zerar. Podia ter jogado ele lá embaixo, né? Mas aí derrei, ó. Agora vem dois. Agora vem o primeiro desafio mais difícil, né? Que é a mulher com o dragãozinho. E galera, fala aí pra mim, quem de vocês aí jogou esse jogo? Não? Não! Pô, velho. Aí não, né? Aí não, velho. Não dá pra ter feito isso, né? Começou, né, filha? Nossa, velho. Isso. Perua. 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 Passamos a primeira segunda tela sem perder nenhuma vida. Tá bom. Não tá ruim, não. Porque aqui agora eu recupero duas. Ah, uma só, velho. Ele vai embora. Tá amanhã bem demais. Bem demais. Não pode vacilar agora. Aqui, ó. Tem que subir aqui em cima. Só esperar. Aqui tem que correr e pular, senão... Não, não faz isso, não. Já pensou passar três bosses, hein? Aqui tem que correr e pular, senão... Boa, cadê o grandão? Ah, filha de uma mãe. Não é errado Caraca, mano, quase dá muito ruim, velho Porque falhou o botão de correr Não pode falhar o botão de correr, mano Aqui tem que ser malandro Não Começou, né, filho? Boss É o seguinte, fazer isso aqui Depois só pega ele Agora é só matar ele Agora é só matar ele falei que o segredo aqui é você treinar o chifre bom recuperei duas de vida agora vai começar a formar a águia, né? isso aqui é o quarto estágio já? é o quarto não era para ter acontecido isso, né? não era para ter acontecido isso não era para ter acontecido eles subirem, né? mas subiu fazer o quê? porque agora acho que é uma caveira, né? tchau mano, que mentira, né? como pode, mano? vou perder uma vida aqui vai ser complicado boa vamos lá Tchau, tchau. Começou, né? Isso, erra mesmo, erra muito. Vou saltar, né? Porque eu perdi uma vida. Não era pra perder uma vida aqui, mas tá bom. Fazer o quê? Sabia, né? De jeito. Foi assim uma vida. Não era pra ter perdido, não gostei mesmo. Desempenho aqui agora. Essa parte aqui que eu vacilei na outra vez, eu não podia ter vacilado, velho. Ela tem que vir pra cá, pras caveiras nascerem e já morrerem. Aí, quase que eu vacilo, mas tá bom. Vira, filho. Não faz isso não. Perdi meu cavalo. Ó, os dois mestres? Não, faz isso não. Caraca, irmão. Agora sim. Não é pra errar. Não, faz isso não. Não faz isso não. Não faz isso não. É, né? Não faz isso não. Ela tem que vir. Não faz isso não. Mais uma fase passada Vamos para a penúltima fase Aqui é aquilo que eu falei Tem que ser ligeiro O que é isso? O que é isso? Isso, mata essas caveirinhas velhas Isso, isso aí não Eu perdi uma vida Olha o Zé Como pode, né mãe? Não Não Oh, que demora, velho! Ó, agora é só não vacilar, Zé. Só até pedir aquela fidelinha, eu já não gostei. Ó, agora é só. Não, não pode mais. Isso. Boa, mano. Não foi assim, tipo, perfeito, mas... Aí. Não. Não. É, vai morrer mais uma. Não. Não. Nossa senhora! Aí não, velho. Não. 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 Mais uma. Caraca, irmão. Vamos lá. Mais uma. Bora, 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 bora que vai, tá bom Não, faz isso, não Pegou Pegou O problema é essas caveirinhas, velho Se elas morres, ficaria fácil pra matar ele Já era Caraca, tenho que mais três vidas Morre caveiras, miserável Uma já morreu Não, velho Porra, pulei Vai lá Vou chegar até aqui no mato, não fazer final Vai dar ruim Aê, final Galera, agora o final, né? Achei que eu não ia finalizar Mas finalizei E assim A trilha sonora desse jogo Ela é fantástica A trilha sonora final Vou deixar pra vocês ouvirem, tá bom? Porque realmente É uma trilha maravilhosa, tá pessoal? É um jogo que me traz muita lembrança Assim da infância Da adolescência Ah, infância pra pré-adolescência, né? Uma época assim De ouro pra mim Dos videogames E aquilo que eu sempre falo, né galera? Jogar videogame é a melhor coisa do mundo E é isso que eu sempre Uma das melhores coisas do mundo, né? Entenderam? Então Quem não conhece aí Golden Axe Estejam conhecendo agora Através do canal Zep Jogando E vão ver que é maravilhoso Olha essa trilha sonora Vou deixar pra vocês ouvirem isso aqui Cara, vou até aumentar um pouquinho Olha isso Realmente é um jogo fantástico Bom, pra gente que é dos anos 90, né? Um prato cheio Realmente era uma época maravilhosa, né galera? As trilhas sonoras dos jogos Elas já te chamavam pra jogar Era muito divertido Agora eu me surpreendi, cara Porque eu achei que eu não ia Conseguir zerar esse jogo de primeira Mas consegui Desculpa pelo barulho das mãos Tá me só passando aí, tá bom? Eu lembro que eu Quando o moleque Eu ficava fascinado Com esse negócio de medieval, sabe? Filmes como Os Três Masqueteiros Robin Hood Coração Valente Eu ficava Muito, muito fascinado, velho Eu achava incrível aquilo ali Ficava imaginando Eu naquela época, sabe? Como que seria Coisa de adolescente, né pessoal? Coisa de infância Que a gente não consegue esquecer Porque é a época mais marcante Da nossa vida Bom, agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até o final, tá? Provavelmente Quase ninguém Mas O canal Zap Jogando É pra isso, tá pessoal? Apenas pra Reviver As histórias Passadas dos games E fazer Histórias recentes, né? Como vocês sabem Eu jogo Além do Mega Drive Super Nintendo Arcades Eu jogo No Playstation 3 No Xbox 360 No Xbox One No Playstation 5 Pra mim o importante É jogar videogame Independente da época, tá pessoal? E pra mim É um jogo Não que envelhece, tá? Não existe jogo velho pra mim Se eu não joguei O jogo ainda É um jogo novo Se eu joguei O jogo e gostei O jogo ainda Pra mim É um jogo normal Um jogo novo Um jogo que eu gosto Entendeu? Como não se fascinar Com a trilha sonora? Fala pra mim Pessoal No comentário fixado Do vídeo Eu vou deixar O vídeo do quarto gamer Eu reformei meu quarto gamer Pra vocês lá Se quiserem curtir Lembrando que o O canal aqui É só uma diversão Se inscrevam se quiserem Deem like se quiserem Mas tem bastante coisa Pra vocês curtirem aí Tá bom? Outra franquia Que eu recomendo muito Pra vocês É a franquia Streets of Rage Principalmente o 1 e o 2 O 3 eu não sou muito fã Mas não é um jogo ruim Pelo contrário É que eu não me aprofundei Em jogar ele bastante Mas a franquia Streets of Rage 1 e 2 Eu joguei demais Zerei várias vezes Aí no canal também Zerei o Streets of Rage 4 também Que é o Entre aspas O novo jogo da franquia Aí os caras Estão jogando Baseball Olha isso Na infância Eu sofria demais Pra zerar esse jogo Sofria Sei lá Parece que quando a gente É mais novo A gente Vem mais dificuldade Nesses jogos Você entendeu? Hoje em dia Eu acho bem Tranquilo Eu achei até que não ia zerar Mas foi bem tranquilo Eu achei até que não ia zerar Eu achei até que não ia zerar Eu achei até que não ia zerar Cara, é muito, muito nostálgico Essa trilha sonora A trilha sonora do Streets of Rage A abertura Nossa, velho A abertura do Streets of Rage 1 também é muito, muito nostálgico pra mim Nossa, gaguejei total agora Mais moto Pra fazer barulho no vídeo Eu vou deixar todo final, tá, pessoal? Eu esqueci o nome deles, velho Infelizmente eu esqueci o nome deles Eu queria um Hedgehog Figury desse Bárbaro aí Porque é um personagem que eu curto bastante Já no 3 não tem ele, né? Ele tá em cima de um cara grandalá Como se ele tivesse ficado velho mesmo E não conseguisse mais lutar Eu acho que deve ser isso Olha que da hora A única coisa que eu não gostava dos anos 90, pessoal Era essa, tipo assim Exposição do corpo feminino, sabe? Eu acho muito... Assim também como o cara tá aí de cuequinha também, né? Olha, Rank 60 Eu nunca soube o que é isso Tá aí, zerado o Golden Axe Valeu, galera Abraço a todos E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Se quiserem, visitem o canal Zep Jogando, beleza?